A aluna do ensino médio do Colégio Marista Roque, Samara Dutra da Silva, de 17 anos, foi eleita no último fim de semana Rainha da 19ª Fena Ros, que vai acontecer em 2016. Segundo a organização do evento, o público de mais de 1.500 pessoas empurrou as 16 candidatas ao título de Rainha e Princesas. E a empolgação dos torcedores abrilhantou ainda mais o concurso. As princesas também foram escolhidas, e são elas, Juliana Raman Lopes, 21 anos, acadêmica de psicologia da Unisc, e Giúlia Gonçalves, 22 anos, acadêmica de direito da Unisc. A nova corte, com as três componentes, já iniciou suas atividades no domingo, no concurso de bandas e fanfarras durante a FenaFest. A nova corte, com as três componentes, já iniciou suas atividades no domingo, no concurso de bandas e fanfarras durante a FenaFest.